Paola tenta limpar as provas de um crime e prepara o seu retorno. Paulina sente a pressão. É melhor você vir comigo. O disfarce está ameaçado. Olha, eu não tô gostando nada disso. Por que me trouxe aqui? Por favor, Paola, não se faça de inocente que não convence. Os sentimentos se confundem. Desde que a Paola voltou pra casa, você tá muito estranha. E nesta terça, nove e meia da noite, um passo em falso pode revelar tudo. A Usurpadora. A Usurpadora.